Ó, relaxa que tem gente aí hein, dá pra ouvir pô, você não sabe esperar hein Calma, espera um pouco, calma, tem gente ali na sala, você pensa que não, mas dá pra você ver Aqui tá esse fogo, eu te quero em dobro, mas dá pra escutar, tá baixinho a TV Não gosto de aventura, mas é muita loucura, deixa o povo ir embora que você vai ver E quando eu te pegar vai se arrepender, lê lê lê, toda hora você quer, lê lê lê, não importa onde estiver Lê lê lê, você não tá nem aí, lê lê lê, deixa quem quiser ouvir Toda hora você quer, lê lê lê, não importa onde estiver, lê lê lê, você não tá nem aí, lê lê lê, deixa quem quiser ouvir Calma, espera um pouco, calma, tem gente ali na sala, você pensa que não, mas dá pra você ver Aqui tá esse fogo, eu te quero em dobro, mas dá pra escutar, tá baixinho a TV Eu gosto de aventura, mas é muita loucura, deixa o povo ir embora que você vai ver E quando eu te pegar, lê lê lê, toda hora você quer, lê lê, não importa onde estiver, lê lê, você não tá nem aí, lê lê, deixa quem quiser ouvir Toda hora você quer, lê lê, toda hora você quer, lê lê, não importa onde estiver, lê lê, você não tá nem aí, lê lê, deixa quem quiser ouvir Toda hora você quer, lê lê, toda hora você quer, lê lê, não importa onde estiver, lê lê, você não tá nem aí, lê lê, deixa quem quiser ouvir Já que você quer, então toma, deixa quem quiser ouvir Calma!